Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui falar do meu cabelo. Muita gente tem me perguntado, muita gente tem me perguntado, Margarete, você não vai deixar seu cabelo crescer mais? Ou então, Margarete, você não tá mais pintando o cabelo? Não. A resposta é que eu não vou mais deixar meu cabelo crescer. Vou usar ele assim, a outra aqui querendo atenção, vou usar ele assim, cabelo curtinho, máquina 2, e vou usar ele assim, completamente natural, sem tinta, com áreas mais esbranquiçadas, áreas mais prateadas, e vou explicar por quê, o que é que me fez tomar essa decisão? Eu sofri muito com o meu cabelo, muito, 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 muito. Desde que eu me entendo por gente, eu aliso esse cabelo, quer dizer, desde que eu me entendo por gente, não. Eu acho que quando eu era pequena, meu cabelo não era tão crespo e tão cheio. Aí eu lembro que uma vez eu peguei piolho, quando eu era pequena, minha mãe cortou meu cabelo assim, assim, de Joãozinho. E eu acho que depois desse corte, Joãozinho, foi que meu cabelo destrambelhou pro... pro lado cheio, pro lado... sei lá, cabelo que não agrada. Quando eu era mocinha, gente, tipo assim, 14, 15 anos, eu sofria muito com meu cabelo, muito. Olha, eu tinha que lavar. Depois eu colocava bobs no cabelo. Não sei se vocês conhecem o que é bobs, aqueles rolinhos que colocam. E nessa época não era muito comum esse negócio de ir pra salão. No salão tinha aquelas coisas que botam assim na cabeça pra secar. Das vezes que eu tentei fazer isso, meu cabelo ficou uma droga. E não era muito comum ter, pelo menos eu não tinha acesso a ter secador de limão. Então, eu, sábado, era assim, ó, meio-dia, já lavava o cabelo, colocava bobs e eu ia pro quintal pra esse cabelo secar. Porque como eu sempre tive muito cabelo, ele demorava muito pra secar. Eu tinha que tirar esse bobs quando ele tivesse completamente seco. Não podia tá úmido. Não. Tinha que tá completamente seco. Então, eu lembro que várias vezes eu desenrolava, enrolava, desenrolava até secar. Depois eu tinha que fazer uma touca, um nero, sei lá. Antigamente chamava nero. Fazia pra um lado, deixava dez minutos. Fazia pro outro, deixava mais dez minutos. Eu lembro que uma vez tinha uma festa e eu fiz a tal da touca e tava com sono. Fui tirar um cochilozinho, porque como eu ia pra festa e peguei no sono, eu acho que eu dormi mais ou menos por uma hora. Sabe o que aconteceu? Essa touca de uma hora deixou o cabelo na miséria. Então, quando eu levanto pra vir arrumar, que eu tiro a touca, não sei, não tem noção. O cabelo tava horrível, eu chorei. Eu lembro que eu peguei uma tesoura, comecei a cortar de raiva. O namorado chegou pra me buscar pra ir pra festa e eu chorando na cama, que eu não ia mais. Que eu era adotada, porque lá em casa todo mundo tinha cabelo bom e eu tinha cabelo ruim e nada dava certo. Porque eu escrevi, gente, mas eu chorei a noite inteira. Uma noite que era pra ser de diversão, eu fiquei lá na cama chorando. E de lá pra cá sempre foi assim. Deixava de ir pra qualquer festa se o cabelo não tivesse bonito. Chegava final de semana, não podia ir pra praia, porque tinha alguma coisa pra sair à noite. Se você fosse pra praia, tinha que lavar o cabelo. Então, eu nem gostava de ir pra praia nem nada, porque depois de lavar o cabelo, tinha que fazer escova. Aí tá, chegou secador, chegou chapinha, tudo pra facilitar a vida. Mas eu era escrava de secador e de chapinha. Durante muitos anos eu ia todos os sábados no salão pra fazer, pra consertar o corte. Eu usava um corte, é, chanelzinho. Vou botar a foto aqui, pra vocês verem como era. Era bonito? Era. Mas dava muito trabalho. E o tempo foi passando e eu vivia em função do meu cabelo. Se meu cabelo tivesse bonito, eu ia pros lugares. Se meu cabelo tivesse feio, eu não iria. Se eu lavasse meu cabelo, ninguém me via, porque eu tinha que secar o cabelo primeiro. E às vezes, já aconteceu de passar quinze dias sem lavar o cabelo, simplesmente porque eu não tinha tempo de fazer a escova, de fazer a chapinha, de fazer não sei o que, de fazer tudo que o cabelo precisava. Pra piorar, comecei a ficar com o cabelo branco. Então, além de alisar, ainda tinha que pintar, né? E minha vida inteira foi isso, em função desse cabelo. E, de repente, eu cheguei, achei o salão, que eu, assim, o salão sempre é perfeito no início, mas, nessa época, eu achei o salão perfeito, com o cabeleireiro que fez um corte do jeito que eu queria. E eu cheguei no tom de loiro que eu queria. Porque eu tive vários tons de loiro. Eu tive esse tom de loiro que eu vou mostrar agora. Que é o mesmo cabelo Chanel, mas, em loiro, na mesma versão loira. E eu tinha chegado nessa versão que eu vou mostrar pra vocês agora. Quando eu cheguei nessa parte do cabelo, eu falei, enfim, agora, depois de tantos anos, eu consegui achar a cor e o corte que eu realmente tô gostando. E eu... Teve uma época que eu tava muito insatisfeita... Jujuba, pare! Teve uma época que eu tava muito insatisfeita com o relaxamento do meu cabelo. Eu mudei várias vezes de salão e eu não gostava de nenhum. Então, eu cortava no salão, eu pintava no salão, mas, no relaxamento, quem fazia era eu. E durante cinco anos, eu fiz meu próprio relaxamento. Então, eu já tava craque. Chegava o período, eu ia e relaxava meu cabelo. Pronto. Depois de quinze dias, ia no salão, pintava, tudo certinho. E aí, pronto. Cheguei assim, falei, ai, tô feliz, graças a Deus, mas escrava. Aí, de repente, um domingo, chegou o dia de eu relaxar meu cabelo. Gente, o mesmo produto que eu sempre usei. Nas épocas marcadas, porque era assim. Eu tinha agenda, renda do cabelo. Eu tinha que relaxar tanto tempo antes da festa de final de ano. Eu tinha que relaxar tanto tempo se eu fosse viajar, porque na semana do relaxamento ficava muito ruim. Eu vou ligar um pouquinho o ventilador, porque eu tô morrendo de calor. Vai ficar com barulhinho, mas acho que é melhor do que eu pingando aqui de suor, né? Pronto. Liguei um pouquinho o ventilador, porque não tá fácil, não é, essa menor pausa. Aí, cheguei, como eu falei, aí chegou no dia, que era o dia certo, julho de 2011. Eu tava aqui no dia de domingo, conversando com meu vizinho e falei, Márcio, acabou o papo. Pra você ver esse negócio, acabou o papo é antigo. Acabou o papo, eu vou relaxar meu cabelo, porque, sei lá, ia viajar, acho que eu ia viajar pra São Paulo, alguma coisa assim. Sabe o que aconteceu? Botei o relaxamento normal e na hora que eu terminei de aplicar, eu senti um negócio, sabe, meio que fervendo na minha cabeça. E aí eu falei, gente, o que será que aconteceu? Eu tava no fundo da casa, saí correndo, fui pro banheiro. Botei minha cabeça embaixo do chuveiro, pra tirar o relaxamento rápido e quando eu olhei meu cabelo, saía junto com a água. Eu não acreditava que aquele cabelo tava caindo. Lavei tudo, aí lembrei que o neutralizante eu tinha deixado aqui na bancada da cozinha, gritei aqueles, aqueles tinham saído com o Márcio. Saí nua e molhada pela casa, vim aqui, peguei o neutralizante, botei, porque o neutralizante, ele para o efeito do relaxamento. Mas não adiantou, na hora que eu botei o neutralizante, o cabelo já tinha caído, nem sei, só quem me acompanhou e quem viu e ele caiu todo, ficam umas pontas assim, em uns lugares caiu rente no couro cabeludo e outros quebrou na ponta, ficou aquela miséria, né? E eu até peguei as fotos do cabelo que caiu, juntei, botei no cinzeiro, mostrei na internet e muita gente pensou que era causação minha, quando aquilo chegou, eu mostrei pra ele e falei, bia, olha o que aconteceu com o meu cabelo. Mas eu não sou uma pessoa de ficar desesperada pelas coisas, né? Porque tem coisas que não adianta, desespero não vai mudar. O cabelo já tinha caído, gente, paciência, já sofri tudo com esse cabelo, o cabelo cresce, vou lá no salão, vou mandar cortar curtinho e depois cresce, né? Tanto é que isso foi no domingo, na terça-feira, amarrei um lenço, fui no salão pra cortar, cheguei lá, o menino não acreditou que isso tinha acontecido com o meu cabelo e aí o povo fica assim, meio que querendo me consolar, e Margarita, mas eu digo, gente, já aconteceu, tá? Agora vamos cortar e ver como é que vai ficar. E depois cabelo cresce. E mal sabe eu, né? Que na verdade, às vezes, as coisas acontecem na vida e é assim, sei lá, um aviso, um atenuante, alguma coisa pra amenizar o que tá por vir aí pela frente. E eu quero fazer uma pausa aqui no vídeo pra agradecer a Tutanate, né? Uma empresa que faz produtos maravilhosos para o cabelo. Quando eu postei tudo isso que tinha acontecido, a Tutanate entrou em contato comigo, perguntou se eu queria um tratamento de cauterização completo pro cabelo, eu falei que sim, eles me mandaram o kit completo via Sedex. Eu lembro que assim, coisa de três, quatro dias, os produtos já estavam aqui e eu comecei a usar porque, gente, meu cabelo ficou bombril, perdia. Áspero, grosso, eu acho que se eu pegasse um tufo assim, quer dizer, se tivesse um tufo pra pegar, porque não tinha, e fosse lavar alguma panela, ia ficar num brilho maravilhoso. E aí eu comecei a fazer o tratamento que a Tutanate me mandou. Tutanate, amo vocês! E eu fiz até um post fazendo a declaração de amor por causa disso. Comecei a usar e meu cabelo começou a melhorar, e aí já começou a ficar mais sedoso, saiu toda aquela parte crespa e eu fiz tudo de restaurar, é uma restauração em seis passos que ele tem, é excelente, maravilhosa. Aí que aconteceu, isso foi em julho, quando foi em outubro, eu descobri que eu estava com câncer. E aí, gente, se eu descubro que eu estou com câncer na época do meu cabelo loiro, lindo e que balança, eu ia ficar assim, eu ia pensar, poxa, meu cabelo vai cair logo agora que meu cabelo estava tão lindo. Mas, gente, meu cabelo já tinha caído, eu não tinha mais por que pensar em cabelo. Então, ficar careca, cabelo cair, foi uma coisa que eu realmente não pensei e não me entristeceu por causa disso. Aí eu fiz a quimioterapia 18 dias depois, meu cabelo começou a cair. E foi interessante porque fica todo mundo tenso quando chega nessa parte. E aí eu resolvi raspar meu cabelo online. Muita gente assistindo, acho que na época tinha 66 pessoas online. E meu objetivo maior era que Eva e Isa, que não estavam aqui comigo, Isabela estava ou não estava, Isabela estava em Salvador. Você acha que Isabela estava em Salvador, que ela fazia faculdade ainda. Eu lembro bem de Eva, que ela estava ansiosa, preocupada com isso. Eu falei, filha, vou ficar online e vou raspar minha cabeça pra você ver. E aí eu avisei no Facebook e foi todo mundo lá, né, Aquiles raspando e eu fazendo drama. Porque a cabeça fica extremamente dolorida. E aí que eu fiquei careca, adorei, adorei minha fase careca. Porque cabelo feio deixa a pessoa feia. Meu cabelo estava tão feio, quando eu tirei aquele cabelo que eu fiquei careca, gente, me achei tão linda, tão fofa. E eu adorei minha fase careca. Então eu não usei lenço, não usei peruca. Eu saía na rua com a careca careca, né. E foi assim, não foi uma coisa que me afetou ficar careca. Aliás, afetou de forma positiva. E aí acabei a quimioterapia. Um tempo depois o cabelo começa a crescer. Começou a crescer liso, liso. Pense em um cabelinho de bebê, gente. Eu passava a mão assim, aquela penugem deliciosa. Eu falei, gente, se foi isso que eu tive câncer, que eu ficava de cabelo bom. Então eu tinha que passar por muito sofrimento para ter um benefício. Mas foi uma ilusão. Isso de ficar de cabelo bom só foi nisso. Gente, ele nasceu tão ruim, tão ruim, tão ruim. Quer dizer, eu não sei se ele nasceu tão ruim. Ou se ele já era muito ruim. E eu alisava, alisava tanto que eu não me tocava que ele era ruim. Mas eu sei que o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu usava máquina 4 até então. Porque quando eu começava a criar aquele estufo aqui, aqueles negócios aqui, eu ficava doida. E eu deixava minha médica doida com isso. Para pintar, porque estava muito branco. E para alisar. Primeiro ela liberou para pintar só com tonalizante. E eu falei que um tonalizante não ia dar certo, que eu ia usar tinta. Ela falou, então não use muito. Use num espaço de tempo maior. E aí eu ficava, vai doutora Lúcia, deixa eu alisar meu cabelo. Deixa eu alisar meu cabelo. E sei lá quanto tempo depois, foi que ela resolveu liberar esse alisamento. E aí, quando ela liberou, o que aconteceu? Gente, estou impressionando com mim às vezes. A gente quer tanto uma coisa, quer tanto, quer tanto. Ela liberou. Aí eu pensei, eu falei, eu não tenho mais que fazer escova. Eu lavo meu cabelo todo dia. Eu posso entrar na piscina e ter alguma coisa para ir à noite. E o cabelo não tem muito o que mudar. Será que eu quero voltar essa vida de novo? De ter que ficar, né? Assim, é, alis, estiga de lá, estiga de cá. Faz chapinha, faz escova. Não pode tomar chuva, não sei o quê. Porque, aí, quando eu pensei, olha, eu tomo chuva, sai a hora que eu quiser. Quando eu parei para pensar nisso, eu falei, ai, gente, acho que eu não quero mais voltar para aquela vida de escravo. E eu passava a mão no cabelo e o cabelo, assim, crespo, grande, cheio de onda, me incomodava. O que é que eu fiz? Eu falei, eu vou baixar ele mais um pouquinho. Aí, passei a usar a máquina 3, né? Com a máquina 3, com 8 dias que eu cortava, eu já estava achando enorme. Porque meu cabelo cresce muito rápido. Eu falei, eu vou passar a máquina 2. Bom, porque quem já ficou careca, a máquina 2 é cabelão, né? Então, eu falei, vou passar a máquina 2. E aí, quando eu passei a máquina 2, meu cabelo, eu cortei ontem. Ele fica, ó, lisinho. Eu passo a mão, ele está liso. Sabe o que é? Liso. Aí, pronto. Eu fiquei usando a máquina 2 e pintando o cabelo. E, às vezes, pintava de uma cor, às vezes, pintava de outra. Porque, como meu cabelo cresce muito rápido, eu pintava com 15 dias. Já estava cheio de cabelo branco. E aparecia muito, mesmo que eu botasse uma cor mais clara. E aí, esse negócio estava me incomodando, esse negócio de pintar, pintar. E aí, de repente, eu usava a 8.0 com a 8.3. E a 8.3, estava difícil de achar. Aí, eu mudava para 9.3. Aí, já dava outra cor. Da outra vez, eu ia procurar, não achava 9.3. Eu falei, ó, tô de saco cheio desse negócio de tinta. Comprei uma outra marca. Detestei o cheiro. Eu falei, ah, que saco. Será que eu vou ser minha vida inteira escrava desse cabelo? Ó, sabe o que mais? Eu vou parar de pintar o cabelo. Ai, gente. Aí, às vezes, é um choque inicialmente. Porque esse cabelo branco começa a crescer, crescer, crescer. E começa a incomodar. Mas eu falei, vou aguentar. Eu vou aguentar. Vou cortando até sair todo. Eu sei que rapidinho, como eu corto ele de 8 em 8 dias. Rapidinho saiu todo o loiro. E aí, ficou aquela cor de bufa no cabelo. Aquela cor assim. Aí, eu mandei um e-mail para a Tutanate. Porque antes, eu nem conhecia direito a Tutanate. Mas, agora, depois de tudo isso, eu virei embaixadora da Tutanate. Então, eles falam que eu posso pedir qualquer produto lá. Então, eu entrei em contato lá com a agência. E falei se eles poderiam mandar um shampoo para cabelos... Shampoo para cabelos brancos. E eles me mandaram um shampoo que eu estou amando. Olha a cor do meu cabelo. O branco, ele fica um branco prateado. Sabe? Fica um branco prateado. E eles me mandaram o shampoo e o condicionador. Vou colocar o link aí embaixo. Que é maravilhoso. Então, eu estou usando dia sim, dia não. Lavo com shampoo. E, olha, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui não é propaganda para a Tutanate. Eu estou falando o que realmente aconteceu. Tanto é que já tem um mês, mais ou menos, que eu estou usando esse shampoo. E eu deixei até para fazer esse vídeo depois. Porque se eu realmente gostasse, eu falaria. Se eu não gostasse, eu nem citaria aqui. Então, para você que usa cabelo natural branco, eu recomendo o shampoo. Porque assim, eu estou adorando a cor, o tom do meu cabelo. Sem contar que ele deixa muito macio, né? E aí, assim, resolvi assumir e estou achando, assim, maravilhoso. Acabei com a escravidão de pintar cabelo. A única escravidão que eu tenho agora é a escravidão de cortar o cabelo. Porque eu corto uma vez por semana. Mas eu estou tão craque que eu, quando vou para o banheiro, já levo meu espelho. Já tem um preguinho lá que eu já penduro. Acho que eu até fiz um vídeo, mas não divulguei, não. Eu cortando meu cabelo. E já levo minha máquina e é muito rapidinho. Passo, passo, passo. Não tem muito o que pensar. Passo máquina dois. E posso tomar chuva. Posso entrar na piscina a hora que eu quiser. No início, eu estava me achando muito com cara de velha. E agora eu estou me achando com cara de moderna. Então, assim, sempre saio com um brincozinho. Eu gosto de usar brinco, assim, de argola. Sempre saio com um brincozinho. No dia que eu estou muito cansada, eu passo uma basezinha, um lapisinho para realçar mais o rosto. E estou adorando. E sabe o que está acontecendo? Estou chegando nos lugares e as pessoas que me conheceram antes desse cabelo branco. E fala, poxa, estou adorando a cor do seu cabelo. Então, em todo lugar que eu cheguei, eu falo, Margarete, que legal que está seu cabelo. E nem sabe de todo o sofrimento que existiu por trás. Então, o meu vídeo de hoje é basicamente para falar isso. Não, não vou mais deixar meu cabelo crescer. Estou amando, amando usar cabelo máquina dois. É super prático, é chique, é moderno. E também estou amando mostrar meus cabelos brancos. Eu sempre fui muito vaidosa cabelo branco. Para mim, antigamente, era sinal de desleixo. Achava que a pessoa era desleixada, que não tinha cuidado nem vaidade. Mas, na verdade, não é isso. Na maioria das vezes, cabelo branco é praticidade. Entendeu? Sei lá, está de bem com a vida, não se incomodar e se achar linda, independente da cor que ele está. Então, não vou mais crescer e não vou mais pintar. E se você está sofrendo com cabelo, siga o meu exemplo. Porque no início parece difícil, mas depois que você acostuma, é a salvação. Como eu falei, eu vou deixar aí embaixo o link da Tutanate. Inclusive, o link direto desse produto que eu estou usando. Super, super recomendo os produtos deles. Inclusive, se você quiser ganhar um brinde na sua compra, você coloca lá no código, no cupom desconto. Bred latim. Se você fizer alguma compra, você coloca lá no cupom desconto MARGARETESS, que eles te mandam um brindezinho. E seja feliz, né, com o seu cabelo. Beijinho. Tchau. Ah, lembra de curtir. Tá? Mesmo que você não tenha gostado do meu cabelo, clica aí em positivo, que é bom pra mim, tá? Tem muitas curtidas positivas no blog. Se você não gostou do meu cabelo, não clica em lugar nenhum. Vai procurar um vídeo de alguém de cabelão. Isabela, ó, tem um cabelão lindo. Vai no canal dela. Delineado gatinho.com.br barra YouTube. Aí você assiste os vídeos dela, que ela tem cabelo lindão. É minha filha. Tá? Beijinho. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma